Oi, gente! Hoje o nosso Dicas para o Lá tá super especial. Em comemoração, o dia da dona de casa, eu vou invadir o lar de uma família pra ajudar a simplificar a rotina deles. Vamos fazer isso comigo? Olá! Tudo bom? Eu tô aqui com Rebeca, Sofia e André. Moram aqui cinco pessoas e uma dessas é um bebê, gente! As tarefas de uma casa são eternas. Mas pra ajudar a família Bentes, eu trouxe aqui, ó, umas tabelinhas pra gente dividir essas tarefas e ninguém ficar sobrecarregado. A primeira dica é fazer você mesma tarefas simples. É super importante os moradores da casa assumirem algumas dessas tarefas simples. Isso faz com que a pessoa que vai fazer a maioria daquelas tarefas domésticas não fique sobrecarregada. Lavar as louças. Quem é que fica responsável por isso hoje? Eu e a vovó também. E a minha mãe. Lavar a louça, a gente pode colocar aqui que o responsável vai ser André. Pode ser? Ok. Já pegando o gancho naquilo que eu falei de a gente assumir pra si tarefas simples, que tal Sofia, a partir de hoje, começar a arrumar a cama dela? Topa o desafio, Sofia? Sim, claro! Muito bem! Acho que isso daí já vai ser uma boa ajuda, não é não? Com certeza! Eu tô aqui, no guarda-roupa de Rebeca. A gente resolveu organizar os calçados. Sua primeira coisa a fazer é fazer uma boa seleção e descarte. Vê o que tem ainda serventia pra você e vê o que não tem. Depois, a gente vai fazer uma categorização. A gente organizou um pé na frente do outro, por tipo e por cor. Então aqui a gente tem os metalizados, parte dos pretos, tem aqui uma continuação dos pretos. E aqui, ó, nós temos os escarpões. E aí, Rebeca, gostou? Amei! Ficou ótima a visualização, né? Fácil de colocar, de tirar. Isso é super importante na organização. Tem que ser fácil de pegar e tem que ser mais fácil ainda de guardar. Uma das queixas aqui no quarto de Sofia é a quantidade de poeira. Nas prateleiras e nos brinquedos. Mas a gente vai resolver isso com caixinhas transparentes. Assim também vai ficar bem mais fácil pra Sofia brincar. Né não, Sofia? Vai ficar muito melhor. E isso também vai ajudar a mamãe e o papai a limparem essa prateleira. E aí, Família Bentes, o que é que vocês acharam das nossas dicas? Amamos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Depois eu quero receber tudinho, viu, gente? Façam videozinhos e mandem pra gente. Um beijo e até o próximo Dicas para o Lá. Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!